Aô! Fala, Violeirada! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos! Bom demais tê-los aqui no canal Viola e Violeiro! Eu sou o Milar, mais um apaixonado pelo som da Viola Caipira. Preparei pra hoje, moçada, o vídeo com a introdução da música Telefone Mudo. Ela é tocada no ritmo de Guarânia. Os compositores dessa música foram o Franco e o Pião Carreiro. E ela foi gravada pelo Trio Paradadura no ano de 1983. Bora tirar o som da nossa Viola? A minha Viola tá afinada em Cebolão e Mi. Se a sua Viola tá afinada em Cebolão e Ré, não tem nenhum problema não. Pode seguir normal aí que as posições são as mesmas. Eu vou tocar a moçada, primeiro a introdução na velocidade normal. Depois eu toco ela um pouco mais lenta, com a tablatura na tela pra facilitar pra vocês. Chora, Viola! Chora, Viola! Chora, Viola! Chora, Viola! Chora! 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 Aô, musicão caprichado! Esse solo de viola eu aprendi com a minha professora Paula Roberta. Se vocês repararam, violerada, o solo se repete duas vezes. Eu vou tocar novamente aqui a introdução, porém agora eu vou tocar na velocidade mais lenta, com a tablatura aqui na tela aparecendo para vocês, para vocês acompanharem e tocarem junto comigo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo com a tablatura na tela, deixe sua curtida aqui embaixo e aproveite e se inscreve aqui no canal. Ative os sininhos para vocês receberem aí as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Simbora! 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 Simbora!